A semana foi de trabalho físico separado, corridinha de leve, mas no coletivo de ontem, Daniel Moraes só saiu do campo quando o treino estava terminando. E nem quis tocar em assunto de contusão e dor, quer é jogar amanhã. E clássico, a motivação já é de imediata, então são vários fatores que motivam, e como eu falei, é um jogo que as duas equipes precisam muito do resultado, e a gente vai procurar fazer esse pouquinho a mais, estar atento a esses detalhes para a gente conseguir o resultado que nos interessa. Se tudo funcionar como no jogo passado, o ataque do verde vai estar bem servido. Leandro Diniz assumiu a vaga e mostrou porquê. Foi peça importante na vitória sobre Mamoré, assim como no tático de ontem. Nem parece ser o último a chegar no grupo numa função que exige entrosamento. O meia não perde a tranquilidade nem para conversar. A gente vai manter a concentração, a determinação, né, e para conquistar o resultado. Sabemos a dificuldade, sabemos que vão ter que lutar muito mais do que foi o jogo aqui, mas o nosso objetivo é esse, é colocar isso em prática e conquistar o resultado. Nem parece ser o time que entrou no campeonato com duas derrotas e um empate. E numa visão geral do apronto desta quinta-feira, ficou claro que o Elton Fajardo admite a velha máxima. Se o time está ganhando no placar e em rendimento, para que mexer? A menos que seja necessário. Procuramos manter a base, né, que no primeiro jogo, algumas mudanças já no segundo para um time dentro das características que a gente entende que é uma característica moderna, de futebol ofensivo, veloz. Deu o resultado, o time fez uma boa partida e agora a tendência, né, logicamente a escalação só sai mesmo no dia do jogo, porque muita coisa pode acontecer, algum imprevisto e tal. Mas a tendência é manter essa equipe ou com uma ou duas modificações no máximo. Até porque esse grupo também responde bem a esse propósito, a essa proposta do futebol moderno. Com certeza, sem dúvida. Assim, o entendimento está sendo muito importante, né, a gente está passando paulatinamente o dia a dia, o que a gente entende que dentro do sistema pode vir ajudar lá na frente, as variações. Então, assim, tudo foi bem entendido. Vontade de fazer muita coisa a gente tem, entendeu? Mas nós sabemos também que não adianta a gente encher de informação nesse momento de 12 dias. Se eu tivesse aqui há 12 meses, eu te garanto que muita coisa poderia estar, assim, bem mais adiantada. Mas, para o momento, acho que está bem positivo. Forçadamente apenas uma alteração à ausência de alvo. Tem substitutos imediatos para ele? É, exatamente. A gente tem muitas opções ali, né, é uma posição que nós estamos, assim, que não tem a carência, muito pelo contrário. Temos bons jogadores, jogadores de muita qualidade. E aquele que entrar ali vai fazer um bom jogo, com certeza, nesse clássico importante, um clássico que motiva muito o Triângulo Mineiro.